Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar 5 opções de calças para você usar para ir trabalhar. Se você está perdido aí, tipo, ah, que calça que eu boto para trabalhar ou será que a calça que eu estou indo trabalhar é a melhor opção? Ou até mesmo se você conseguiu um emprego e você está pesquisando aqui para saber qual roupa você vai trabalhar, você está no lugar certo. Até o final desse vídeo você vai saber pelo menos qual é a calça que você deve usar para ir trabalhar. Eu vou mostrar algumas calças aqui, vou dizer aonde você pode encontrar e vou falar algumas profissões que se encaixam legal ali para você poder usar essas calças, beleza? Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Primeira calça que eu quero indicar para vocês é essa daí, é uma calça de sarja com corte de alfaiataria e tom terroso. Tom terroso são essas cores puxando para o marrom, é o caramelo, é o bege escuro, o marrom, enfim, esses são os tons terrosos. E aí essa calça é uma ótima calça para usar para trabalhar, mas antes de falar quais são as profissões que podem se encaixar legal para você usar essa calça, eu vou te mostrar a segunda calça porque ela é bem parecida. Que é essa daqui que é uma calça de sarja com corte de alfaiataria, mas ela é um tom claro, esse aqui é um off-white. Tanto a primeira calça quanto a segunda calça, elas se encaixam muito bem para as seguintes profissões. Arquiteto, engenheiro, TI, coordenador, se você é coordenador de algum setor, enfim, algum meio corporativo. Se você é vendedor, essa calça é uma ótima opção para quem é vendedor, por quê? Essa calça passa credibilidade, ela passa seriedade, ela passa confiança. Então, não é aquela calça, sei lá, de repente você vai vender, de repente se você é um vendedor de rua, né? Que você vai nas lojas, vai nos lugares vender, de repente se chegar com uma calça destroyed, você pode, de repente, não passar a seriedade que você precisa naquele momento para ganhar a confiança do seu cliente. Então, esse tipo de calça é uma opção bem melhor. E aí, outras profissões também. Professor, de repente, de qual seja o estilo do colégio que você dê aula, essa calça é uma boa opção também. Outras opções de mais as claras que eu vou falar agora, que são profissões ligadas à saúde, que é dentista, dermatologista, nutricionista, enfim, essas profissões ligadas à área da saúde, de repente você não quer ir com uma calça branca e tal, você pode ir com uma calça off-white que fica interessante. E tanto o primeiro quanto o segundo modelo, também fica interessante para quem trabalha em banco, dependendo de qual seja o seu cargo no banco. Se você não tiver um cargo de gerência, essa calça de sarja com corte de alfaiataria é uma boa opção. Tanto as de tons terrosos, tem também as que são mais escuras, tipo o grafite, essas que são chumbo, também são ótimas opções para essas situações que eu falei aqui, tirando a área médica, né? Acho que a área médica pede uma cor um pouco mais clara, sabe? Fazer um look um pouco mais clean do que esse mais fechado. E aí, essas duas calças, elas são da Renner. Se você já tiver um cargo de gerência, que foi o caso que eu falei, né? Do banco, se você não tiver um cargo de gerência, essa calça aqui é uma boa opção. Essas duas que eu mostrei. Mas se você tiver um cargo de gerência, essa terceira calça aqui já é uma opção melhor, que ela é uma calça com corte de alfaiataria, mas ao invés de ser de sarja, ela é com tecido mais fino. E esse tecido, ele faz a calça ficar um pouco mais refinada, um pouco mais sofisticada. Então, se encaixa melhor para essas profissões, né? Para esses cargos de gerência. Outras profissões que essa calça se encaixa muito bem também, se você for um executivo, se você for um advogado, essa calça se encaixa muito bem. E aí, se você exerce qualquer outro tipo de cargo de gerência, em áreas, em escritórios, profissões, que sejam parecidos com banco, beleza? Eu vou, estou citando algumas profissões aqui. E aí, se eu não citar a sua própria profissão, você pega e vê com qual dessas que eu citei aqui, ela é mais parecida e tal. E aí, você consegue ter uma ideia. Quarta calça que eu quero indicar aqui é uma calça jeans. Galera, dá para usar, sim, calça jeans em ambiente de trabalho, mas ela tem que ter algumas características aqui. Ela tem que ser uma calça jeans escura e não ter uma lavagem muito destonada, uma lavagem muito diferente. Porque o que acontece? Essas calças que são muito diferentonas, elas não são uma calça tão adequada para o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho pede uma coisa mais clean, uma coisa mais séria, que passe um pouco mais de credibilidade. E aí, essas outras calças muito fashionistas, muito diferentes, pode ser que ela passe e não passe a seriedade que você precisa em um ambiente de trabalho. Então, para o ambiente de trabalho, o jeans tem que ser o mais básico, o mais neutro possível. E aí, eu sugiro um jeans escuro. Esse que eu estou mostrando aqui, ele é no limite. Ele tem uma lavagem ali, um pouco destonada, mas assim, esse é o limite que ele pode chegar para um ambiente de trabalho. E aí, gente, tanto essa calça jeans que eu estou mostrando aqui, quanto a outra que foi do tecido mais fino, as duas são da Zara. Essa calça jeans aqui, esse estilo de calça, né, que é a calça jeans escura, para o ambiente de trabalho, ele se encaixa bem para essas profissões que eu vou falar aqui agora. Arquiteto, engenheiro, TI, coordenador, se você for coordenador de algum setor no ambiente de trabalho que não exija muita formalidade, essa calça jeans também pode ser uma boa opção. Professor também, eu falei da calça de sarja, mas a calça jeans, obviamente, também se encaixa bem para o professor. E aí, foi o lance que eu falei aqui. Não ser uma calça jeans muito destonada, com uma lavagem muito diferente, porque senão, não passa a seriedade que um professor ali, de repente, precisa passar em um ambiente de trabalho, ali na sala de aula. A diferença da calça de sarja para a calça jeans para um professor, é que a calça jeans, ela vai passar uma acessibilidade maior. Ela vai passar uma pessoa, um professor mais acessível. Quanto a calça de... com corte de alfaiataria, ela passa uma pessoa sofisticada, uma pessoa que se importa com a imagem dela, mas ela não passa essa proximidade, sabe? Essa acessibilidade tão grande quanto a calça jeans. E aí, de repente, né? Se você... sei lá, se você ver aí quais são os seus alunos, sua matéria, e ver qual que você acha que se encaixa melhor para você. Você passar uma imagem de acessível, ou você passar uma mensagem um pouco mais de, sabe? E reservado. E aí, você vê com a sua personalidade também, qual que você acredita que se encaixa melhor. E aí, o que acontece? Outras profissões aqui, que essa calça jeans também se encaixa, são profissões que não exigem uma formalidade muito grande, nem com o seu cliente interno, nem com o seu cliente externo. Porque existem profissões que você não tem contato com o seu cliente, né? Externo. A pessoa que está comprando de você. Mas você tem um contato direto com outros setores que são o seu cliente interno. Enfim, para quem trabalha, está entendendo essa questão que eu estou falando aí do cliente interno e do cliente externo. E aí, você tem que levar para a sua realidade, do seu trabalho, da empresa que você está trabalhando, né? E você vê qual que se encaixa melhor. Se é essa calça jeans escura. Estou repetindo várias vezes, mas é para ficar frisado. Gente, eu já vi, cara, a gente indo trabalhar em um ambiente corporativo com calça destróide toda destonada. Galera, não é a melhor opção. É uma calça jeans estilosa? É uma calça jeans estilosa. Mas para você ir para a balada, para você sair final de semana, não para você ir para um ambiente de trabalho. Vamos lá para a quinta calça que eu quero mostrar aqui para vocês, que é essa calça jogger aqui, que ela é de sarja e tem esse corte, né? De calça jogger. Calça jogger, o que faz a maior característica dela é esse elástico na barra ali. É uma calça bem estilosa e que pode sim ser usada em um ambiente de trabalho. Essa aqui que eu estou mostrando para vocês, ela é um verde, um verde bem fechado. E aí, isso também faz a diferença, né? É uma calça jogger, mas que não seja colorida, estampada, não. Ela é uma cor sóbria e dá para você usar ali no seu ambiente de trabalho. E aí, o que você tem que ficar esperto é a empresa que você trabalha e o setor que você trabalha e a profissão que você tem. Essa calça aqui, ela já é indicada para empresas que não exigem uma formalidade muito grande dos funcionários. Uma empresa, sei lá, Google, Facebook ou essas startups mais modernas que não exigem esse traje mais formal dos funcionários, que já tem essa característica mais despojada. Então, você pode sim usar essa calça jogger de sarja. E aí, é importante esse lance dela ser de sarja, porque fica uma calça estilosa, mas não fica uma calça despojada. Uma calça, sabe, que você iria usar para ir para a balada, para você iria usar para ir para o cinema. Não. Ela pode ser uma calça estilosa, mas ela tem que ter ali um certo limite, né, do estiloso para o casual excessivo. Então, por isso que eu indico essa daqui que seja com o corte, que seja com o corte não, que seja com o tecido de sarja e não com o tecido jeans ou um tecido estampado ou um tecido mais leve. Essa é a minha sugestão. Calça jogger com tecido sarja. Beleza? Me conta aí qual dessas calças você já usa para ir trabalhar. Eu deixei a numeração em cima de cada uma dessas calças, então, se você não lembra o nome da calça, coloca só a numeração aqui. Ah, eu uso a calça 3 para ir para o trabalho. Eu vou passar a usar a calça 4. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E aí, me diz, se vocês quiserem saber as outras peças para ir trabalhar e tal, posso fazer vídeos aqui sobre camisas para ir para trabalhar, sapatos para trabalhar. Só vocês deixarem aqui nos comentários. Beleza? Você que assistiu até o final, comenta aqui embaixo calça para trabalhar que eu vou saber que você assistiu até o final e me deu essa moral que isso é muito importante para mim. Beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!